Os nervos na Ilha dos Desejos estão à flor da pele. E no último episódio, vários acontecimentos resultaram na eliminação do Talion. Meu voto é no Talion. Eu vou votar no Talion. Talion. Talion, você está eliminado. O que houve ali foi uma armação. A gente se descuidou, o outro grupo se juntou e acabaram me eliminando. Mas é isso. Vida que segue. É sobre isso, Talion. E tá tudo bem. Mas lá na casa, já não posso dizer o mesmo. Trair, hein? Abandonou os parceiros, traiu o grupo. Eu trair o grupo? Vocês queriam que eu tirasse a mina que eu tô ficando pra deixar aquele cara? Tranquilo, mas foi aquele cara que também te ajudou a ganhar o comando da semana. Ué, valeu. Não tô reclamando. Só não achava justo ficar com a mina e depois mandar ele embora. Tranquilo. O Brian tá de olhos fechados. Começou o jogo com a gente e no meio da partida trocou de time. Agora não tem mais volta. Eu não me arrependo da minha escolha. Eu e a Mari estamos se curtindo. Eles deviam ter pensado nisso quando resolveram votar nela. Pois é, escolha certas ou erradas, esta semana eles terão que pensar bastante em quem irão votar para comandante. Afinal, nesta semana, a pessoa escolhida terá uma tarefa bastante difícil. A gente tem que pensar direito. Afinal, agora é 3 contra 2 e Prinsenic tá sozinha. A gente calcula. Eu, você, vota na Mari, dois votos. O Alex vota no Mike e vice-versa. Já que não pode votar em si mesmo. O problema é se a Prinsenic votar em algum deles. Porque aí empata. E se eles votarem nela? Vai empatar. De qualquer jeito. Já tem o resultado desta equação? Pois está na hora de escolher o novo comandante. Olá, participantes. Sejam bem-vindos à terceira semana da disputa. Conforme o tempo passa, algumas pessoas vão ficando para trás. E apenas um de vocês será o vencedor. Por isso, está na hora de escolher o novo comandante da Ilha dos Desejos. A gente não tem certeza de mais nada. É, a partir de agora tudo vai ficando difícil e não dá pra confiar em todo mundo. Já temos o resultado. O novo comandante da Ilha dos Desejos é você, Renan. Eu fiquei surpresa. Não esperava que eles fossem votar em mim. Agora eu estou no comando. Vai ser um de nós. Com toda certeza. A gente tem que trazer a Prinsenic pro nosso lado. Ela está nessa história de votar no Brian por conta de ciúme. Mas é voto perdido. A não ser que a gente vote nele também. São três votos. A Ruivinha vai ter que escolher entre Brian e um de nós. E claro que vai ser um de nós. Está muito complicado. As opções são várias, mas temos o mesmo número de adversários. Fica difícil de planejar. É o seguinte. O outro grupo vai votar no Mike. Três votos. Se a gente se juntar e votar no Brian. Três votos. Empatou. A Kendall tira o Mike. Mas e se a gente se juntar com eles e tirar o Mike? Você quer trair o Mike? Não é trair. De qualquer forma vai ser eu, você ou ele. Pode ser ele primeiro. Eu não concordo. Você estava falando do Brian que traiu o grupo por ter tirado o Tyler e agora quer fazer igual? É estratégia. Só um vai ganhar. Eu achei muito falsa a atitude do Alex. Falou, falou do Brian e quer fazer pior. Fique esperto, hein? Que o parceiro é uma cobra. O que você está dizendo? O Alex estava juntando voto para te tirar. O quê? Eu fiquei muito chateado com o Alex. Eu não esperava isso dele. Mas ele vai ter o que merece. Estou pressentindo uma grande reviravolta por aí. O que eles não sabem é que a partir de hoje as regras vão mudar. E o clima na ilha vai ficar pesado. Olá, participantes. Chegou a hora de mudar alguém de volta para casa. Hoje vocês irão votar aí mesmo. Frente a frente. Kendall, inicie a votação. Hoje eu voto no Alex. Meu voto também é no Alex. Diante de tudo o que aconteceu, hoje o meu voto é no Alex. Alex, em quem você vota? Hoje eu voto no Brian. Porque semana passada ele traiu o nosso grupo. E hoje é hora de dar o troco. Eu também não concordo com traição. E hoje o Alex tentou me convencer a votar no Mike. Amigo dele. Então Alex, já que você detesta traição, eu não vou fazer parte do seu plano. Por isso, hoje eu voto em você. Resta o voto do Mike. Eu também voto no Alex. Acredito que, a partir do momento em que ele resolveu armar um plano contra mim, nossa aliança foi quebrada. Por isso, o meu voto é nele. Parece que o plano do Alex foi por água abaixo. Com cinco votos, quem sai da Ilha dos Desejos é você, Alex. São todos os traidores. Não sabem jogar. Essa é a verdade. Mas, antes de ir Alex, você tem uma decisão a tomar. Escolha quem deve ser o novo comandante. Por essa ninguém esperava. Eu acho que nenhum de vocês merece isso. Mas, eu sei da estratégia de algumas pessoas. Por isso, eu escolho a Priscila. Quero só ver o que o Brian vai fazer agora. Agora o bicho vai pegar. É. Chegou a minha hora de dar o troco. Chegou a minha hora de dar o troco.